Bom, e ainda sobre o Brasil e toda a lição de casa, né? Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre os dados econômicos que estão saindo melhor do que o esperado, voltou a dizer que o Brasil tem potencial para crescer 3% neste ano. Lembrando, né, que ontem a gente viu ali uma revisão do próprio governo para o PIB brasileiro em 2,7. Ontem Paulo Guedes voltou a dizer que tem potencial do nosso PIB chegar a 3% neste ano e uma inflação perto de 6%. Vamos ouvir agora trecho, então, do ministro da Economia, Paulo Guedes. Diziam que o Brasil ia cair 10%. Na verdade, todos os outros países avançados acabaram caindo mais do que o Brasil. A Inglaterra caiu 9,7%, a Itália caiu 8,7%, a França 7,6%, a Alemanha caiu 5,6%, o Japão caiu 4,5% e o Brasil caiu 3,9%. E voltamos em V, o Brasil voltou, bateu no fundo e voltou rápido. Cresceu 4,5%. Esse ano, que diziam que ia haver uma recessão, já estão revendo para cima o tempo inteiro. Ia ser uma recessão, diziam os críticos. Na verdade, depois diziam que o Brasil ia crescer 1%, 2%, agora já está em 2,7%. Eu acho que nós vamos chegar a 3% esse ano. Então, o Brasil está crescendo mais rápido do que os críticos diziam e a inflação sendo revista para baixo. A inflação era 10%, passou para 9%, para 7%, já se fala em 6%. As últimas estimativas são de 6,5%. Então, o Brasil está crescendo mais rápido do que se previu e a inflação descendo. E, pela primeira vez, nós vamos ter inflação mais baixa do que os Estados Unidos, Inglaterra, que é todos os países. Então, brasileiros, orgulhem-se, orgulhem-se do país. Nós estamos retomando o crescimento, gerando empregos. Ainda nessa mesma entrevista, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a taxa de desemprego no Brasil deve chegar a 8% no final deste ano. Segundo o ministro, vai ser a taxa mais baixa dos últimos 15 anos. De acordo com a PNAD, contínua do IBGE, o desemprego no país ficou abaixo de 8% entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2015, com mínima de 6,3% entre outubro e dezembro de 2013. Guedes disse ainda que o país criou 17 milhões de empregos desde que chamou ali de fundo do poço o momento mais rígido da pandemia de Covid-19. Ele disse o seguinte, são quase 600 mil empregos por mês atualmente, 100 milhões de brasileiros estão trabalhando, num recorde ali na história, todos os setores em todas as regiões criaram empregos, disse Paulo Guedes nessa entrevista.